Incômodo na garganta, como se tivesse algo, o que pode ser? Existem diferentes causas para a sensação de ter algo preso na garganta. Algumas pessoas podem sentir um bolo na garganta, uma sensação de pingarro. A causa deste desconforto pode estar relacionada a problemas no esôfago, distúrbios de ansiedade ou mesmo crises alérgicas. Problemas do esôfago As doenças que afetam o esôfago são causas frequentes de sensação de ter algo preso na garganta. O esôfago é o órgão que leva o alimento da boca ao estômago. Por isso, quando não funciona corretamente e está com alguma disfunção, pode fazer com que o alimento ou mesmo suco gástrico retorne para a boca, dando a sensação de que existe algo preso na garganta. Essa sensação pode ser mais intensa ao deitar ou após grandes defeições. Ansiedade ou estresse A ansiedade é outra causa frequente da sensação de bolo na garganta. Crises de ansiedade ou estresse podem desencadear sintomas físicos, como a sensação de algo preso na garganta, palpitações, sensação de falta de ar, mal-estar, tremores e sudorese. Crises de alergia Embora menos frequentes, crises de alergias podem causar irritação na garganta, com sensação de coceira ou de garganta arranhada. Pessoas que sofrem de doenças alérgicas, como rinite alérgica ou asma, podem sentir desconforto ou sensação de algo na garganta, toda vez que entram em contato com substâncias alérgenas. Como aliviar a sensação de incômodo na garganta? Para aliviar e evitar o incômodo na garganta, algumas medidas podem ser tomadas como Beber líquidos A ingestão de líquidos pode ajudar a umidificar a garganta, aliviar a sensação da garganta seca. Prefira sempre beber líquidos mais quentes ou mornos, porque incomodam menos a garganta. Relaxar e descansar Às vezes apenas ficar mais calmo em um ambiente tranquilo ou tentar manter-se entretido com algo, como um filme ou a leitura de um livro, pode ajudar a esquecer um pouco a sensação de incômodo na garganta. Nas situações em que um incômodo na garganta é causado por estresse ou ansiedade, relaxar é especialmente importante, sendo que exercícios de respiração ou meditação podem ser utilizados para ajudar. Evitar substâncias que podem irritar mais a garganta. Em crises de alergia, deve-se evitar ao máximo o contato com alérgenos ou irritantes das vias aéreas, como fumaça e perfume. Ter cuidado com a alimentação Para casos em que um incômodo na garganta é causado por refluxo gastroesofágico, é essencial ter alguns cuidados, como não consumir comidas picantes, ácidas ou que contenham cafeína, e também reduzir o consumo de álcool e tabaco. Também é importante evitar ingerir excesso de comida e evitar deitar após as refeições. E aí Obrigado.